Como na praça, não é? Como na praça, é? O que? Olha, não sei o que é só. Olha aqui. Isso aqui está a pensar. Olha aí. Agora já se bairou. Agora já se bairou. Lá é só. Lá é só. Ví derecho. Minhação, eu vejo. Minhação, eu vejo. Faz um danças juntos. Vejo a panha.